Levantei a tampa, voltei ao passado Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo do todo empoeirado O meu velho laço, bom de couro cru Me vi no arreio do meu alazão Errante na mão, no meio da boiada Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada na resta, um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu E aí